A ti, Rafael, muita sorte, que nós possamos fazer um trabalho com muita tranquilidade, sabendo das adversidades que temos. Seja bem-vindo a um dos grandes clubes do mundo, que tem uma das maiores torcidas do mundo, e que tem uma marca muito forte, e que tem, a partir de hoje, um dos grandes treinadores do mundo. Seja muito bem-vindo. Boas tardes para todos. Muito obrigado, Rui, por suas palavras de bem-vindo. O mais importante para nós foi o grande recebimento que temos tido de parte de nossos dirigentes, de vocês, os medios, de nossos seguidores, uma massa de galos, que nos fez sentir muito carinho. Estamos seguros que vamos poder contar com todos eles em este lindo, mas duro trabalho que temos por delante. Não entendo outra maneira de poder alcançar triunfos, mas com muito trabalho. Estamos muito ansiosos de começar a trabalhar com nossos jogadores para começar a conhecernos e preparar, para que vem um ano muito exigente, de muitos partidos e de muitos jogadores. Temos metas muito bem marcadas, muito bem definidas, e para isso vamos ter que trabalhar com muita intensidade. E como disse Rui, por menos por dois anos, vamos estar aqui na casa do Atlético, explotando, aprovechando todos estes maravilhosos espacios que tem o clube. Têm uma estrutura fantástica e nós vamos aprovechar o máximo possível. Sabemos a dimensão, conhecemos a dimensão de chegar ao Atlético, e para isso nos sentimos muito preparados. Vamos ser muito felizes no trabalho, e em cada partido buscaremos também dar a maior satisfação a todo o clube e a todos os nossos seguidores. Duda Mel, boa tarde. Desde o momento da conversa com o presidente Sérgio Sete Câmara até hoje, já se passaram por volta de 15, 20 dias, já conseguiu ter uma avaliação prévia a respeito do plantel do Atlético, do elenco do Atlético? Quais posições você vai indicar jogadores de sua preferência para o seu modelo de jogo para entrarem no time do Atlético dentro daquilo que você espera? Já deu para fazer uma análise mesmo antes de receber os jogadores? O Atlético perdeu 10 jogadores, trocou 10 jogadores já do elenco passado para cá, né? Eu compreendo. Eu compreendo. Eu compreendo. Algumas palavras que não compreenda, ela me vai completar para entender bem como vocês merecem. Desde o primeiro momento que começamos a conversar com o presidente e com o Rui, eu mantenido uma comunicação permanente, constante com o nosso diretor do Deportivo, com o Rui, diariamente com uma avaliação, um análise muito profundo. Para poder conversar com o Rui e ter propriedade, criterio em os conceitos, em as avaliações, eu vejo, eu observo primeiro muitos partidos da plantelha, do equipe, com triunfos, com derrotas, para poder ter uma ideia muito clara de cada jogador. Não queremos gerar falsas expectativas. Sabemos que a prensa e os seguidores estão deseosos de conhecer os nomes, mas o mais importante, e por respeito a todos, é poder ter definidos os novos nomes e ir entregando. O que posso dizer neste momento é que vamos ter uma plantelha mais jovem que o ano passado, com muito talento, que com o trabalho vamos poder levar a um nível superior, potenciá-la. Por isso sempre falo, temos muito trabalho por diante. E isso é fundamental. Mas o mais importante de tudo, é que ao talento de nossa plantelha, podemos recuperar o deseo, o hambre de triunfo. Que os jogadores que chegam a Atlético, a defender a camiseta, correspondam com a sua jerarquia, e com a grandeza de defender a camiseta de Atlético. Se não temos hambre de triunfo, nem Dudamel, nem nenhum treinador, vai estar bem e vai estar tranquilo em Atlético. Então, os trabalhos de campo vão ser sempre fundamentais para preparar bem o equipo. Mas o mais importante de tudo é que o nosso futebolista sinta, cada minuto, cada dia, o deseo de ganhar, de triunfar. Que tenha a grandeza que merece para poder estar em Atlético. Como foi a sua saída da seleção venezuelana e, pelo momento político que vive o país, teve alguma relação política a sua saída da seleção? Nenhuma saída, nenhum término, ou muito poucas finalizações de contratos de treinadores. são fáceis. Sempre tem alguma dificuldade para terminar. Ou por relação com os dirigentes, ou por algum mal resultado. Eu acho que na história do futebol, poucos treinadores podemos terminar um ciclo de maneira tranquila. O término de mi ciclo na seleção venezuelana não foi como eu tivesse querido, como me tivesse gostado. Mas entendí, sentí, entendí que já havia uma ruptura com os dirigentes na comunicação, na respeito, que não permitia, que não era conveniente continuar na seleção. Porque não havia tranquilidade para trabalhar. E recebí a chamada de Atlético, me generou, me produjo muita alegria, satisfação, e comecei a a escutar. Depois, pudimos nos conhecermos personalmente e senti o valor e senti o respeito para o ser humano, para o profissional, e isso, ali, me fez saber que Atlético era o lugar preciso. Doutor Damião, por gentileza, todo treinador de início, ele busca um ex-treinador, busca uma escola a ser seguida, sul-americana, americana, europeia. Qual teria sido o seu objetivo de início como treinador? Que tipo de escola se busca? É uma mezcla, é uma combinação por minha carreira como futebolista, pude disfrutar mais de 20 anos como goleiro, alguns goles recebi de Brasil, prefiro não recordar. E em minha carreira como futebolista e desde a posição de goleiro, aprendi muito de meus treinadores e tive treinadores venezolanos, colombianos, argentinos, yugoslavos, e isso me permitiu ter uma cultura de futebol, uma cultura táctica muito amplia. mas quando já decide deixar de jogar e começar a carreira de técnico, todas as experiências acumuladas, vividas, são boas, mas tem que definir uma linha. e desde o táctico muita escola colombiana, maturana, maturana, gomes, uma escola que ao futebol colombiano lhe deu muitos resultados. E desde o europeu, desde o europeu, o trabalho permanente de campo, a pelota, a intensidade, o profissionalismo, quando jogava ao futebol, não tínhamos naquela época muitos hábitos, costumbres profissionales. E trabalhando com treinadores europeus, treinadores extranjeros, me di conta, entendí que a disciplina é a base de tudo, o primeiro valor, o primeiro fundamento que o futebolista deve ter. É uma combinação, mas sem imitação, uma ideia, uma identidade. própria. Doutor Damião, a cultura do futebol brasileiro há uma exigência muito grande com os técnicos, muitas trocas, muitos câmbios. Não sei se você sabe disso. O próprio Atlético mesmo, a última vez que um treinador começou e terminou uma temporada foi em 2013, há sete anos. Há muitas trocas também no Atlético. O que você acha disso no futebol brasileiro, dessa exigência, se é preciso ter paciência e o que te faz acreditar que no Atlético com você vai ser diferente? O que você acha? O importante foi que o perfil do treinador que a escolha o Atlético foi um perfil que nós temos podido satisfazer, completar por do trabalho que temos venido realizando. Então, há uma ideia do clube e o clube escolheu com tranquilidade o técnico para levar a cabo essa ideia, esse trabalho. hoje, no Brasil há clube que ganado todo e temos que admirar, temos que conhecer, temos que aplaudir, mas não podemos comparar. O peor que podemos fazer desde Atlético é comparar, porque as comparais têm que partir de que há realidades distintas, económicas, alcance de contrataciones, então, nós vamos admirar o trabalho de outros equipos que ganaram muito, mas vamos a trabalhar com o nosso projeto. Jogadores de experiência, de jerarquía, líderes positivos, a base, os guias, exemplo para equipos, para jogadores de um plantel jovem, com muita capacidade, com muito talento, um complemento correcto para que o clube tenha uma figuração importante e que o clube dentro do mercado do fútbol possa seguir exportando futbolistas sem deixar de apuntar a ganar. Os entrenadores vivimos com as malas detrás de la porta, de liga, de liga, 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 Deus sabe quando, podamos irnos com muitas satisfações e deixar sempre as portas abertas. Doutor Damião, você já tem uma ideia de como é que vai ser o seu trabalho junto às categorias de base do Atlético, a esse time de transição que está sendo montado? Normalmente você treina com os meninos da base, o profissional junto com a base. Como é que é esse seu olhar em relação a esses jogadores? Vamos estar observando permanentemente o trabalho e a evolução dos mais jovens. Vão ter muito espaço para o primeiro equipe, mas se o têm que ganhar, têm que ter méritos para estar no primeiro equipe. Hoje o futebolista jovem chega muito fácil ao profissionalismo, ganha muito dinheiro e a formação não é a correta, não tudo é dinheiro na vida. O futebolista de Atlético tem que sair vendido a Europa, a outros países com uma formação completa, para que não tenha que voltar, não tenha que voltar pronto, para que possa sair e triunfar. Então vamos a tenerlos muito perto para conhecerles e para poder fazerles trabalhar com os mais grandes, mas se o têm que ganhar. O jogador jovem, o jogador jovem talentoso, tem que trabalhar o triple que o consagrado. tem que esforçar-se, tem que todos os dias sonhar com chegar ao primeiro equipe. E isso tem que ter um esforço muito grande. Duda Mel, como você vê a questão dos técnicos estrangeiros chegando ao Brasil? Jesus se destacou, São Paulo se destacou. Você vindo de fora, você acha que o trabalho dos técnicos brasileiros está um pouco atrasado em relação a tudo que você vê no mundo? É uma falta de respeito de minha parte, respeitando a opinião de outros treinadores, é uma falta de respeito de minha parte, dizer que os treinadores brasileiros estão atrasados. Brasil tem o melhor futebol do mundo. Sim, estou seguro que todo o tempo devemos estar atualizándonos, preparándonos, evolucionando, crescendo. E a chegada de entrenadores extranjeros não significa que o técnico brasileiro este atrasado. São mudanços, são ciclos que geram uma maior competência. Uma maior competência. E os técnicos brasileiros ganaram quantas copas do mundo, muitas copas do mundo, a nível de seleção, a nível de clubes, e isso não se pode esquecer. O importante é que podamos tomar a chegada de novos treinadores extranjeros como uma competência e a competência interna sempre é sana, sempre é boa. O Atlético vive um jejum de títulos importantes desde 2014, o que gera uma ansiedade, uma pressão muito forte das arquibancadas, do torcedor. Como você pretende lidar com essa pressão, mesmo sendo novato no Brasil? O que você conhece, de fato, do grupo do Atlético, de jogadores? Sim, chegar ao futebol do Brasil gera uma experiência diferente. Mas os jogadores, os jogadores de alta competência vivem todos os dias sob o estresse, sob a exigência. O jogador ou o treinador que não sepa compreender e aceitar e viver bajo essa intensidade do trabalho não pode estar na alta competência, não pode ser um jogador top, não pode ser um treinador top. Neste hábito natural é o estresse. Allí é quando disfrutamos, ali é quando somos felizes. Quando estamos na casa, um mês de vacância, um mês de vacância, uma semana, já minha esposa me saca da casa. Já tenho a loucura, penso só no futebol, estou distraído, e minha esposa me diz cháu, a trabalhar. Porque vivimos todo o dia com pensamentos, generando ideias e necessitamos a cancha, necessitamos esse estresse. Minha mensagem para os seguidores do Atlético, Duda Mel vindo ao Atlético querendo ganhar. Agora, como vamos a ganhar? Os tempos para alcançar os triunfos não podem ser os tempos dos seguidores. Os tempos para alcançar os triunfos têm que ir de a mão da razão e não da emoção. porque há exemplos muito cercanos onde han demonstrado que o dinheiro não é a melhor opção para alcançar os triunfos. Muitas vezes com muito dinheiro podes alcançar triunfos, mas são alegrias muito cortas, efímeras. E depois na instituição, no clube, queda um vazio muito grande. Há um tempo há um tempo o Atlético viviu momentos de muita alegria e hoje tem uma estrutura fantástica que o jogador deve disfrutar e valorar para entusiasmar-se e seguir ganando para continuar no clube. O jogador de Atlético tem que demonstrar o maior anelo de triunfar. Se não, terá a porta aberta para ir a outro lugar em que não sepa jogar com a exigência de um grande clube e terá que mudar de lugar. Damião, boa tarde. O maior título do Atlético, que foi a Copa Libertadores em 2013, o grupo do Atlético era formado basicamente por jogadores experientes, ao contrário do projeto que você vem trazer para o Atlético de formar uma equipe mais jovem. A fórmula da maior conquista foi com jogadores experientes. Como executar um trabalho com jogadores jovens, acreditando que eles podem também dar grandes títulos ao Atlético? Você já conhece os jogadores das divisões inferiores do Atlético, já tem conhecimento de alguns, quantos você vai poder utilizar já nesse primeiro momento? E você indicou jogadores venezuelanos também da sua confiança para vestir a camisa do Atlético? Os jogadores de experiência não têm que ter obrigatoriamente 30, 32, 35 anos. Hoje, no futebol moderno, há muitas competições e um futebolista, um jogador de 23 anos, de 25 anos, de 20 anos, já tem experiência. Já sabe o que é jogar internacionalmente. Hoje, um jogador de 20, 23 anos, em muitos equipos, pode dar uma volta olímpica, celebrar um campeonato. Então, não confundamos, não equivoquemos que o jogador jovem não tem experiência. O jogador jovem que vamos a ter no Atlético tem experiência. depois, os jogadores base vão seguir acumulando tempo de trabalho, espaço com os mais grandes para que sigam crescendo com boa proteção. temos conversado com Rui de alguns nomes em algumas posições pontuales, mas não queremos dar nomes porque ainda podem haver algumas transações para abrir alguns espaços e depois dar um seguinte passo. Mas há nomes de vários países. Então, na construção de equipe, o mais importante é a paciência, a tranquilidade para tomar as melhores decisões. Damião, seja bem-vindo a Minas Gerais. Os seus resultados recentes com as seleções da Venezuela, tanto a principal como as de base, chamaram a atenção do Atlético, que o procurou e efetivamente agora o tem como técnico. Isso chamou a atenção do Atlético. O que teria chamado a sua atenção no futebol brasileiro, especialmente no Atlético, que o convenceu de aceitar esse desafio? É claro que o futebol é muito imprevisível, mas você tem uma ideia de em que prazo os primeiros resultados podem aparecer já com o seu modelo, com a sua gestão? Por que aceitou Atlético e não continuação em Venezuela? Para tomar esta decisão, analisou, tive muitas reflexões em dois aspectos, em o personal e em o profissional. em o personal, quando conheci e conversou com o presidente e com o Rui, senti rapidamente o profissionalismo, a sinceridade de um projeto em uma grandíssima instituição como Atlético. me senti respeitado, me senti valorado, me senti valorado e isso fez um clipe em minha mente. Aí, lograram seducirme com respeito e com valor para a pessoa e para o meu trabalho. E isso é fundamental para qualquer pessoa. E, desde o profissional, conhecer o que significa Atlético, a dimensão do clube e a possibilidade de trabalhar em um lugar onde já vou sendo muito feliz. Duda Mel, você já disse que tem conhecimento do elenco do Atlético e já tem discutido contratações, enfim, com o Rui Costa. Queria saber quais jogadores deste atual elenco do Atlético vão ser importantes para o seu trabalho. Quem que você já conta como peça fundamental para a zaga, quem que você conta como peça fundamental para o meio campo, para o ataque, enfim. E queria também saber qual vai ser o papel do Otero, seu compatriota, nessa adaptação à Cidade do Galo. Todos os jogadores vão ser importantes. todos os jogadores vão ser importantes, sempre, para mim, todos os jogadores são importantes. Todos os jogadores que permanezcan, que queden no Atlético, é porque de acordo a uma decisão em conjunto com o Rui, com a dirigencia, e desde o meu ponto de vista deportivo, queremos que se queden. Nenhum jogador o han querido imponer. Este tem que estar porque sim, não, aí, essas são malas decisões. Nós temos tomado decisões desde as convicções. E quando digo que todos os jogadores vão ser importantes, dentro e fora da cancha. O jogador tem que ser inteligente e tem que pensar em equipe, não individualmente. Se o jogador não está feliz porque não joga, não é um jogador de equipe. O jogador tem que estar sempre inconforme quando não está jogando. Mas tem que saber revisar por que não estou jogando. O que tenho que fazer para poder ganharme um lugar. Algo tenho que estar fazendo mal. Algo posso fazer melhor. Ou, simplesmente, é a decisão do treinador. Eu tenho um problema que me gusta construir equipos competitivos. E um equipe competitivo não só está conformado por 11 jogadores, 13 jogadores, 15 jogadores. Está conformado por um plantel de 25, de 28, de 30, de 23. E depois tenho o problema. Escober, selecionar para cada partido o que eu considere melhor para esse momento. Mas o que está fora, não convocado ou como alternativa, tem que sentirse igual de importante que o que está ali. muitas vezes o jogador que vem de recambio termina ganando ou perdendo um partido se não está enfocado ou concentrado no que tem que trabalhar. Então, para mim vão ser todos importantes. Me vou apoiar em todos. Desde Víctor, Rever, Jair, Di Santo, Otero, cada jogador vai a requerir de um trato diferente de acordo a sua jerarquia. tem valores de equipe que vamos a respetar todos. Otero é o papel de um jogador extranjero. Quando tu importas, traes um jogador de fora, é porque aqui não o tens. Eu estou feliz de ter a Otero me perguntou e Otero, o que passa com Otero? Quer que siga? Claro, quero que siga. Feliz de ter a Otero, é um grandíssimo jogador que já está consolidado, estabelecido em Atlético e conhece muito bem tudo. Mas o jogador que mais vou exigir é a Otero. Porque sei de sua capacidade, porque conheço muito bem o que pode dar ao equipe e porque tem que cumprir como Casares, como Lucas, como Di Santo, como todos os estrangeiros, esse rol importante vem de fora, tem que marcar diferença. D'Amel, você vem da seleção da Venezuela, que era uma equipe que estava em evolução, mas entrava na maioria das grandes competições sem aquele favoritismo, na Copa América, por exemplo, com equipes mais favoritas, no caso do Brasil, da Argentina. Você vem agora para o Atlético, que é um clube grande do Brasil, que sete anos atrás foi campeão da Libertadores, que tem uma torcida muito exigente que exige não só boas participações como também títulos. Queria saber se você vê uma diferença na exigência e como você se prepara para ela. venezuela, venezuela, públicamente, externamente, dificilmente, há um reconhecimento e nunca parte como favorito, mas, internamente, a evolução foi produto da exigência interna, saber, sentirse capazes de ser protagonistas e ir crescendo. o jogador de Atlético por natureza deve ter essa grandeza, saber soportar essa exigência, jogar para ganhar sem loucura, com equilíbrio, com capacidade, mas que esta camisa que se lhe vea bonita, mas que esta camisa tem um peso muito grande, ganar, bom, o jogador elite, o jogador top, tem que disfrutar dessa exigência e tem que saber responder. Algum partido vamos a ganhar, algum partido vamos a perder e o importante é que sempre sigamos dando passos de crescimento e de muita fortaleza. Doutor Amel, nós brasileiros temos acompanhado a situação política da Venezuela, a crise social, inclusive tem estrangeiros, tem venezuelanos aqui em Belo Horizonte, refugiados aqui, morando aqui em Belo Horizonte, já. queria saber a sua posição como uma figura pública, o que você acha dessa situação, de certa forma, colaborar com seus compatriotas. Quisiera poder falar só de futebol e não mezclar com política. Para mim, o ciclo de Venezuela a terminado, sempre quero de Venezuela de futebol, sempre quero o melhor para o meu país, o melhorar, o recuperar como país, depende de os venezolanos, que, com muito esforço, estamos trabalhando para ser um país cada dia melhor, e hoje, há venezolanos por todas as partes do mundo, e os venezolanos que estão em Belo Horizonte, tem que enamorá-los, como a todos os seguidores de Atlético, para que nos acompanhem em cada jogo, e sentir essa força que vamos a necessitar desde a tribuna, para que todos muito juntos podamos desfrutar, e quando exista alguma derrota, temos que levantarnos todos juntos também. o Atlético estreia no campeonato mineiro daqui a 13 dias, um intervalo muito pequeno, o que fazer num tempo tão curto para tentar colocar a escalação ideal em campo? Essa é a maior dificuldade no início, no começo, mas o importante é tomar boas decisões do elenco para cada partido. Começamos em 13 dias o torneio estadual e em 6 de fevereiro competência suramericana. Todas as competições vão ter muita importância. Estamos tentando conformar um elenco amplio, competitivo, com juventude, com experiência, e depois a resposta física dos jogadores me vão permitir tomar decisões de quem vai poder começar. Vamos uma ideia muito clara pensando em Copa Sudamericana e depois saber decidir que partidos tomas como preparação, como pré-temporada para a Sudamericana, sem descuidar o torneio estadual. Doutor Amel, seja bem-vindo, boa sorte no cargo. Obrigado. Perante o que o companheiro disse agora das estreias do Atlético muito próximas do campeonato... Estreias do Atlético Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto